Música Então a gente vai analisar esse shape aí, pai, vamos precisar da sua ajuda, pai Pode crer, tô aí, mano Qual foi a última vez que você colocou a mão na bunda da mulher? A última vez que você introduceu o seu dedo, o indicador e a nárdica dela Não sei dizer Não, cara, hein? Não, dá até Faz um tempo, hein? Faz um tempo, pois hoje nós vamos matar a sua sede, cara, de vitória Pode crer Tô aqui preparado, mano Assim também tá tudo preparado, cara Maria Eita, Maria Meu pai, esse verde ficou embaçado, hein, pai Olha aqui, olha direito Amor de Deus, dá até amarrar até a rejeição Você viu, é pra amarrar O cara for, né? É pra quando a gente sair, você conseguir me amarrar Vai de 0 a 10, que nota você dá? Xiii, tá, Maria? Ih, uma delícia, né? Assim eu dou 10 Upa, calma, delícia eu não posso falar, é pesado Não, é delicinha, não, você acha isso pesado chamar você de delicina? Eu acho É, eu acho, é menos Não, é pesado você já vai chamar de delicina, né? Mas delicinha é um negócio pra morrer maneiro, né? Eu acho que a nota dela é 9, né? Tá precisando, tá, precisando ajustar algumas coisas ainda Vem cá, vem cá, chapa, vem cá, chapa Agora eu quero te fazer É, vamos pra ele conversa, né? Para, se aperre tudo o cara aí, se aperre tudo o cara, boa noite Boa noite Boa noite, tudo bom? Como é que se chama? Comecei, ah, eu conheço ela já, eu sei a Maria É Tá ligado? Mas você sabe quem é ela? Mas eu nunca vi o shape dela de perto, entendeu? E aí, o que você acha, pai? Ah, ela é, ela é shapeada, mano Ela é bonita, tá ligado? Tirou as gorduras daqui, não é? Tirei, fiz lipo É quente Bonito, deixa eu ver Pode dar uma vez Opa Bonita, a Maria é show de bola, cara E o mais, sabe o que eu acho mais bonito da Maria? Ela é bonita, mano Tá ligado? Ela é dela, não é só o corpo, né? É o sorriso dela Ela tem o rosto bonito, ela tem o coração Tá ligado? Deixa eu ver se o pé Aprendeu, né, pai? Não, não é Mas tá, é bonitinho, né? Deixa eu ver se eu não mostro, não A mão, a mão, a mão está pequena Menina, eu acho que eu vi esse tempo É, né? Tá bonito O pé, a manipula estava aí hoje Só que não deu tempo Tirei com as meninas Deixa eu ver como é que tá Peraí, homem Olha o fome, cara Isso, tu é doido, né, macho? Não, 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 não Aí não, aí Realiza o... Arramei bamba, que dá marromé Mata a sede do menino, pai Pra analisar O que ele... Pô, falou que faz mais de ano que não... Maria, com todo respeito, Maria Não leva pelo lado pessoal Ninguém tá querendo se aproveitar Da sua situação Ela tá piscando, tá? Tá, sai Bocuda, não tá me olhando Bocuda Eita, parecendo um burro que é quem Cadê o seu? O op, o op, né? O chupista, né? Chupista Eita, tem negócio grande da pele Tá com papilha Piscudo Vai se aproveitando as coisas Que nem mal o cara tem... Eu tenho 28 Minha idade Faz 28 anos Que ele não toca na bunda de uma mulher Não, com todo respeito, né, Toguro? A gente tá querendo realizar um sonho do cara Com todo respeito Ele só vai fazer... Porque ele é padre? Não sei se ele é padre, né? Às vezes Mas ele falou que faz três... Isso aqui é Maria Especialista em divórcio, né? Advogado Você não é casador, né, chapé? É solteiro? Sou solteiro, mãe Então nada impede, né, Maria? A gente só vai ficar agora Você é solteiro também, né, não? A gente vai fazer só assim, olha, Toguro Ele vai só pegar aqui, olha Pronto Já foi Manda o... Não vai fazer nada O chapa fazer a lei do... Tira, tira Tira a gordura daqui Depois aqui embaixo, assim Foi Nessa marca aqui? Não, aqui Nessa marca Hein, pai? Mas antes de você tocar nela Você vai ter que fazer o hino dos cachorros O hino dos cachorros, né? O hino dos cachorros, pai Vai dar o hino, né? Olha, vou fazer Agora é o meu, pai Não, você tem que fazer não Você tem que fazer aquela cadeira Tem que fazer aquela cadeira Não, mas é o hino... A visão dela, a visão dela, Toguro A visão dela Ninguém vai mostrar a visão dela Deixa eu agora, eu tô curioso pra ver o hino dos cachorros, rapaz Vai, o hino dos cachorros, faz aí Ele sentou Vai caminhão pitbull Esse aí tá com saco Ele tá com raiva, tem que tomar uma injeção, tá rabando, tá rabando, que é nem raivante Mas a questão é Dá pra ele analisar uma manhã? Dá Tá suave, né, Maria? Deixa eu pra um outro vídeo, né? Não, pai Agora? Agora Vai confugir, não empurrar Não, analisar um... Vai explicar, porque você não... Pode crer Vai explicar, você não... Você não faz tempo, você não gosta muito Você não entende academia, não? Você costuma analisar uma, né, cara? Você não entende academia, não? Eu tô aprendendo Tô aprendendo Vindo aqui, eu tô aprendendo Tá Já pode analisar a gente É bem, passa a rapaz Pode crer, eu tô preparado Eu tô preparado Vamos ver, Maria, deixa eu ver O que que você acha, pai? Dá pra poupar um pouco Ela tem um glúteo bonito, né? Pode ver que... Deixa eu ver, Vila, aqui Acabo não Acabou, pai Ela tem um... Ela tem um... Como que fala o nome disso aí mesmo? Um glúteo, né? O nome correto, né? O glúteo dela é bonito E olha, eu tô sem fazer academia, hein? Por que que você não volta, Trenop? Eu vou voltar Agora eu tô... Acho que você engordou Você engordou? Eu engordei um pouquinho, né? Poucão Caralho Não, eu engordou um pouquinho Mas você sempre teve barriguinha fina É Mas eu vou voltar agora A questão é, pai Homem, para de olhar pra ela desse jeito aí O que que foi? Você tá suando, por quê? Não me toca Não me toca Por quê? Você pode pôr uma na minha blusa Eu não posso pôr uma em você? Eu vou olhar A pena do que o carro ficar alisado Mas não pôr daí Por quê? Cadê sua namorada? Vou botar o cabelinho pulado Pra fazer o chão É Na festa lá Ela ficou com ciúmes Aí ela ficou com ciúmes Ô, ela ficou com ciúmes Vou botar o cabelinho assim Pulado Porque eu sei que ela vai se amar Quando eu faço essa carinha assim De 0 a 10, pai Que nota você dá pra Maria? A Maria A nota pra Maria Eu dou a nota 8 pra ela E o que que faltou pra dar 10? Ela precisa treinar, não é? Ela não falou que precisa treinar? Então tem que evoluir Você tá ligado, né? Tem mesmo Então, pra chegar no 10 O bagulho tem que ralar É É É Tem que evoluir mesmo Pra ralar, né? Vou ralar Tem que ralar Sai, sai, faz A Maria A gente gosta quando eu faço essa carinha Você não gosta, Maria Quando eu é? É esse biquinho Falei, senta, ok? O que? Olha aí, assim Agora você tem que limpar Não sai daqui da mansão Gente, é o seguinte Por isso que às vezes eu pensei Sair daqui Que aqui é o inferno Galera, eu tô finalizando o vídeo Mas, mas, meu cremosinho Sai solteiro Você tá com medo É Maria, aquele vídeo que a gente ia fazer Deixa pra amanhã Porque senão o cremosinho Acho que vai morrer Eu tô sentindo Ele vai morrer não, mas Olha aqui no meu coração Pera aqui, mano Nossa, tá acelerado É E eu acho também Que o chapa também tá Tem que treinar Hum É isso aí, marcha Pois é, ela vai te ir, ó É, pai Você vai ver só na hora que ela ver esse vídeo Só Ela vai te ir, ó É, é isso mesmo É, é isso mesmo É, é isso mesmo